Fala galera, boa noite a todos, um ótimo final de domingo, se inscreva no canal, quinto vídeo do dia de hoje, é isso mesmo, quinto vídeo do dia de hoje, não tem nenhum canal que faz tanto vídeo como o canal de fogo. E aqui a gente também realiza sorteio de camisa e também coloca vocês em grupos de whatsapp do canal de fogo e do Botafogo, então aqui a gente coloca vocês em grupos de whatsapp, aqui a gente faz sorteio e aqui a gente traz 5 vídeos no domingo, aqui é um canal que representa a galera botafoguense. Vamos lá galera, Ricardinho aí que está no radar do Botafogo, o presidente do Ceará disse, olha, renovamos com o Ricardinho, mas se ele receber a proposta do Botafogo ele está liberado, não vamos dificultar a saída do jogador. Ricardinho que é tratado como um ídolo lá, a gente sabe que ele não é titular absoluto e o Ceará tem uma gratidão muito bacana com ele e é um jogador que eu não traria, acho que o momento dele já passou na carreira, acho que ele já é um jogador mais para o final de carreira, fez uma linda história no Ceará, construiu uma história bacana, mas acho que o momento dele já passou, se for para trazer um 10, tem que ser um 10 de peso e um 10 no máximo ali com 30, 31 anos, porque o Botafogo precisa mesclar juventude com experiência, a gente sabe que a situação com o Honda não funcionou, a gente sabe que o Calu não funcionou e eu acho que o Ricardinho já está mais para o término da carreira, já sofre bastante lesões, nesse calendário que o Botafogo tem de Série B, Copa do Brasil e Carioca, ele não vai conseguir jogar todos os jogos, é impossível ele conseguir jogar todos os jogos, então não investiria meu dinheiro no Ricardinho, não investiria meu dinheiro no Ricardinho, deixa eu dar o que o dirigente do Ceará disse, na terça-feira ele começou a dar a volta no campo, decidiu, foi feito alguns trabalhos, semana o Fitora Pia foi liberar, transação normal, só dar aqui, ele tem contrato conosco, mas aí surgem rumores do Botafogo, do Clube X e do Clube X, se surgir alguma coisa e ele tiver interesse de sair, o Ceará vai ficar atavaleiro de conversar com ele e conversar com o clube, não vamos criar obstáculos, enquanto ele for nosso atleta, vamos acolhê-lo como profissionalismo de sempre, você vê que o Ricardinho é um cara profissional, né, e é um cara que talvez queira novos desafios, e o Botafogo é um desafio gigante, né, o Botafogo é um dos clubes mais tradicionais do futebol brasileiro, quem matou o Botafogo nessas temporadas foi essas diretorias que só pensam no próprio umbigo, mas se o Lucef quiser o profissionalismo, a gente vai conseguir mostrar um novo Botafogo, a gente já fez vários vídeos hoje, já falando de audiência, já mostrando a grandeza do Botafogo, então a gente sabe o que significa o Botafogo, o Ricardinho seria um técnico do Marcelo Chamus, que trabalhou com jogador no Ceará em 2017 e em 2018, então vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer aí nesse desfecho, mas se tiver desfecho você vai saber aqui no Canal de Fogo, por isso eu convoco vocês, se inscreva no canal, deixa o like, me segue lá no Instagram, lá eu coloco vocês em grupos de WhatsApp do Canal de Fogo e do Botafogo. Uma boa noite a todos, muito obrigado pela audiência e uma semana abençoada para todo mundo. Valeu galera e até o próximo vídeo. Fui, valeu!